Vamos começar aqui o nosso DevCast sobre Web Audio Hero, não sei a pronúncia disso, mas ótimo, com o Almir Filho, que tá tomando uísque ali, ó, no Webcam. Não, não é uísque não, pô. Tem um cara de ser energético, mas beleza. Tá louco, pô. É, né, Jovem? Curta a nossa página lá no Twitter, né? Curta a nossa página no Twitter, ótimo. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br devcast. Siga a gente lá no Twitter, que a gente sempre tá postando as atualizações do DevCast, DevCast Brasil, né? E Almir Filho é o Twitter do cara que vai apresentar hoje a API aqui pra vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, faz o seguinte, tweeta lá pro arroba devcast Brasil, ok? Aí eu vou ficar acompanhando as dúvidas e no final a gente vai passar todas as dúvidas pro Almir. Os comentários que vocês fizerem aí no vídeo do YouTube, eu também vou tá olhando e vou tá passando pro Almir, beleza? Uma outra coisa, aproveita que você já tá aí e dá um subscribe aí no canal do DevCast e já dá um like no vídeo aí, porque eu tenho certeza que vai ser muito foda. Se não for foda, sei lá, velho, tira satisfação comigo depois. Bom, Almir, mano, se apresente aí e... Aí, bem, você nasceu pra fazer. Beleza. E aí, galera? Beleza? Boa noite. Bem, eu sou Almir Filho, né? Não tenho muito o que falar. Eu sou um dos autores lá do blog Loopfinite. E a minha nova palestra trata de web áudio, né? Falar sobre a web áudio API, que é basicamente um API pra gente ter acesso aí de baixo nível a streams de áudio, certo? Eu tava até conversando com o Ofelx aqui, pensei até em mostrar um pouco da minha... dos slides que eu tenho prontos aqui. inclusive essa palestra que vai rolar lá no Olho SEO é essa palestra aqui também, certo? Então eu vou mostrar alguns pedacinhos, certo? Dessa... dessa minha... desses meus slides aqui. Manda lá aqui, por aí. Certo. Tá, deixa eu só me contestar aqui. Beleza. Então. Bem, como eu comecei falando, né? A gente vai falar sobre a API de web áudio, que é uma API nova, novíssima. Já mudou algumas coisas, inclusive, desde que saiu. O único browser que implementa até agora é o Chrome, certo? Que na verdade é uma especificação do WebKit que o WebKit propôs. Eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas o único que tá implementando a API atualmente é o Chrome. E, então, se vocês forem tentar testar alguma coisa, usem o Chrome. E uso o prefixado, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui também todas essas particularidades. Basicamente, a única coisa que a gente tem que começar a se perguntar é porra, pra que eu quero um API de áudio, certo? Ainda mais quando a gente tem um um elemento um elemento aí relativamente novo do HTML5 que é o elemento de áudio. Um elemento já bem conhecido aí. O que é que esse elemento dá pra gente? Ele dá o poder de de incluir mídias de áudio, certo? Na nossa página de HTML, né? Já uma especificação HTML5, tag áudio e vídeo. De forma a eu não precisar de nenhum plugin e flash, nenhuma tecnologia proprietária, certo? Padronizado. Certo, mas qual é a diferença pra esse cara aqui? Pra nossa API? O principal ponto, nosso primeiro ponto, é observar isso, certo? A gente tem aqui a tag áudio. ela provê aí pra gente um alto nível de abstração, certo? Ou seja, através dela a gente faz, aliás, a gente não, ela faz pra gente por baixo dos panos várias coisas como carregamento, né, da mídia, streaming, buffer, isso aí a gente não precisa se preocupar com isso, né? A gente só bota tag áudio lá no nosso documento com o path da música e ele já faz até streaming automaticamente, a empresa não se preocupar com isso. Mesma coisa pra codificação, né, tem o controle de mídia simples, play, pause e tal, e tem, dá até um monte de eventos aí atrelados a essa mídia, né? Então a gente tem o controle, por exemplo, quando começar a tocar, on play, on stop, on progress, quando a música muda de progresso, quando ela vai tocando, tem vários eventos associados. Beleza, não vou ficar chovendo numa olhada aqui falar da tag áudio, não. A questão é, e a web áudio API? Ela tem uma abordagem bem diferente, ela já, aqui, a proposta já é entregar uma um acesso de baixo nível, certo? Às nossas mídias. ou seja, ele dá dinamicidade pra caramba. Por exemplo, essa vai ser uma API de baixa latência, né, ela vai ser muito mais rápida do que a API da tag áudio, certo? A gente vai poder aplicar filtros e efeitos no nosso áudio, vai poder fazer sintetização de som, certo? Vai poder criar som com essa API. A gente vai poder também fazer mixagem da maneira que quiser, misturar somes, vamos ter até controle de canal, por exemplo, eu tenho um vídeo, aliás, um vídeo, desculpa, se eu tiver um áudio estéreo, eu posso separar esses dois canais do estéreo e trabalhar independentemente com cada um deles, no caso, o estéreo à esquerda e à direita. Posso trabalhar com o padrão 2.1, que são três canais, né, posso trabalhar com o padrão 5.1, que já são seis canais, então eu vou poder separar esses canais e trabalhar com cada um deles independentemente. Pô, tem uma parada aqui que é muito maluca também, que é mais aplicada para jogo, é o penning, né, eu vou falar disso mais tarde, se der tempo ainda hoje, mas basicamente, é, com esse cara aqui, eu vou poder simular um determinado som, um determinado áudio, em ambientes 3D ou 2D, né, eu vou poder modelar, pô, se eu tiver uma parede entre eu e a fonte de som, como é que eu vou ouvir esse som, né, é diferente se eu não tiver obstáculos, coisas desse tipo, então, coisas bem de aplicações de jogo mesmo, né, e também vou poder, é, fazer gravação, né, eu vou poder, já que eu tenho acesso baixo nível às streams de áudio, eu vou poder, é, no caso, salvar esse áudio, certo? Tá, aplicações aqui, como eu falei, é, eu acho que as principais são realidade aumentada, hipermídia, e principalmente, jogos, né, jogos, a gente precisa ter uma, uma mídia sincronizada, um, a gente precisa ter, é, a gente precisa que os sons sejam sincronizados, com o que tá acontecendo no jogo, né, não adianta eu ter um monte, sair aqui atirando a galera, e ouvir tudo atrasado, e aí, vai estragar o jogo, beleza? Então, deixa eu só dar uma, puladinha aqui, vou direto ao assunto com vocês aqui, só uma coisa, é, vocês estão, como é que tá o sonho aí, dá pra ouvir, beleza? Como é que tá aí, o Helps? Ah, o som tá ok, cara, por enquanto. Tá ok, tá ok também o vídeo e tal, dá pra ver os slides bacanas, né? Tá, certo. Ok. Tá, vamos voltar pra lá. Tá, então, eu não sei se alguém de vocês, algum de vocês aqui já trabalhou com canvas, né, que é aquela especificação pra gente trabalhar com gráficos 2D, por enquanto, no, diretamente no browser, né, na especificação HTML5, pra desenho gráfico, que é o canvas. No canvas, é, é, como alguns de vocês já devem saber, ele prover um contexto pra gente, né, um contexto de desenho, por exemplo, o contexto 2D. E com esse contexto, eu vou poder realizar, dentro desse contexto, eu vou ter todas as funções relativas ao canvas, pra desenhar a linha, desenhar, desenhar os pixels, lá, do jeito que eu quiser. De maneira análoga, eu vou ter isso também na, eu vou ter um cara que se chama o Audio Context, certo, que é o contexto de áudio, né, basicamente é aquele empacotador, vamos dizer assim, de funcionalidades do, de tudo que tiver definido dentro da Web Audio API, tá dentro desse cara aqui, Audio Context. Com ele eu vou poder, carregar as minhas músicas, e controlar tudo, o que eu quiser, certo? Do que é que se trata o Audio Context, então? Basicamente, é, não, não, não tem segredo, né, a gente vai ter aqui um, um destino, que é, a nossa, no caso, é pra onde a gente quer jogar esse áudio, certo? Se, no caso, no nosso caso do Audio Context, pode ser a nossa saída padrão do computador, né, pode ser as caixinhas de som do meu computador, né, e a fonte de som, e a fonte, no caso, são os sons, qualquer tipo de som que eu queira carregar, e mexer com ele. Pode ser uma música, pode ser apenas o áudio de um vídeo, né, posso também criar sons, e, basicamente, a primeira missão nossa, é fazer essa ligação aqui, eu tenho minha fonte de som, e eu quero jogar no destino, né, ou seja, eu quero pôr pra tocar. O que é que interessa pra gente, é justamente esse mundo aqui, ó, é o intermediário, entre, eu carregar a mídia, e eu colocá-la pra tocar. Aqui é onde é que a mágica vai acontecer, certo, através dessa API de HTML5 com JS, certo, e, tá, aqui também posso ter múltiplas fontes de sons, fazer o que quiser, e destino, eu só vou poder ter um, né, a especificação é só pra ver uma fonte de saída de sons, vamos dizer assim. Tá, dando o zoom aqui nesse intermediário, o que é que pode acontecer? Eu vou ter um fluxo de áudio. Essa aqui é a grande sacada da, da, dessa API, né, basicamente tudo que a gente for fazer com essa API vai funcionar dessa maneira aqui. Ou seja, a gente vai ligar um monte de nós, ou seja, a gente vai poder criar, sair criando um monte de nós, esses nós, a gente vai conectar esses nós, e aí a gente vai pôr o som pra tocar, né, imagine isso aqui como se fosse, um fluxo de água, né, a água tem que passar por dentro dos canos, e não interessa por onde, esse, essa água vai passar, por qual cano ela vai passar, o que interessa é que, essa água vai chegar do outro lado, de qualquer maneira, concorda? se o som entra por essas duas vias de entrada aqui, por exemplo, ele vai passar por esses nós aqui, vai ser processado de maneira diferente por cada um desses nós, esses nós são configurados, a gente vai ver isso mais tarde, e no final, o som vai sair do outro lado, certo? essa saída aqui, no caso, eu posso ligar na minha saída padrão, na minha caixinha de som, posso botar pra tocar, e, tá, vou falar pra vocês agora, o que, o que são cada um desses nós, né, a gente vai ver, tem uma porrada de nós definidos, e sabe por que, já é a primeira, especificação da API, não sei se isso vai crescer futuramente, mas já tem bastante coisa, e aí, a gente vai ter sources, né, que são vários tipos de nós, de, de fontes de áudio, certo? A gente vai ter o gain, que é um nó que vai controlar o volume, filters, né, como o nome já fala, a gente vai poder aplicar filtros ao nosso áudio, delay, esse cara, simples, só vai, só vai, atrasar, né, o nosso áudio, vai causar um atraso no nosso áudio, o analyzer, é um nó que vai permitir a gente, nos permitir que, a gente leia essas streams de áudio, e, tem acesso a essa informação, né, a gente pode, por exemplo, pegar, essa informação da stream de áudio, e desenhar num gráfico, animado, né, a gente vai poder ver o espectro, do som. Convolver, Convolver é um cara que vai realizar a convolução entre dois sinais, certo, então, eu vou poder ter um áudio, e realizar uma convolução, basicamente, uma multiplicação, de duas ondas, certo, nesse áudio. A gente vai ver umas aplicações legais, mais adiante. O Waveshaper, é um nó, que a gente vai poder aplicar distorções, no nosso áudio, a gente vai poder, sei lá, definir uma determinada curva, e aplicar ela, ao nosso áudio, certo. O Channel Splitter, em Merger, foi aquilo que eu falei pra vocês, ainda há pouco, que eu vou poder separar meus canais, certo, se for estéreo, se for padrão 2.1, 5.1, separar os canais, pra poder trabalhar com eles, de forma independente, e o Merger, pra juntar esses caras, num stream só, de áudio. O Script Processor, é aquele nó, famoso, chamado de nó de Ravascript, né. Eu vou ter acesso, todo, todo o nosso áudio, toda a nossa informação, de baixo nível, vamos dizer assim, igualmente ao Analyzer. Só que aqui, no Script Processor, eu vou poder modificar, esses dados, certo. Então, eu posso fazer qualquer tipo, de modificação, e é isso aí. O Dynamic Compressor, ele é um cara, que tem diversas funcionalidades, né. Ele, pode, uma das funcionalidades dele, é, ele tem nivelamento, de onda, certo, pra, no caso, se eu tenho, um stream de áudio, que difere muito, amplitude muito baixa, amplitude muito alta, ele pode pegar, e nivelar, mais, essas ondas, de áudio, transformar o, um áudio mais linear, posso tratar ruído, certo, posso fazer um monte de coisa, com esse cara aqui. Temos o Penner, que é aquele cara, que vai, como eu falei no começo, também, vai poder, simular, sons, em ambientes 2D, ou 3D, e temos o Destination, que é o nó de destino, nada mais, do meu contexto, não tem nada de especial nele. Esse nó, é, ele só vai ter, uma entrada, e nenhuma saída, beleza? Estou com vocês, podem ver, uma porrada de nós, né? Bem, na minha palestra, eu só foco nesses aqui. Eu não sei, em quantos vai dar para focar aqui hoje, mas, vamos falando aqui. Ah, eu também fiz um pequeno, macete aqui, simples, que eu chamo de mantra do Web Audio, que eu vou poder, basicamente, seguir esses passos aqui, para poder criar qualquer coisa. Ou seja, primeiramente, eu vou ter que criar o contexto, eu tenho que criar os meus nós, tenho que conectar os nós, e depois aí, eu posso tocar o meu som. Se eu não fizer essas coisas aqui, eu não vou conseguir fazer nada. Certo. Para falar de sources, primeiramente, eu posso ter vários tipos de mídia, vários tipos de entrada de dados. Pode ser uma mídia, pode ser um arquivo de som, pode ser uma entrada de áudio, microfone, guitarra, e pode ser sintetização, eu posso criar também. A gente vai ver que, como eu falei aqui, de entrada, de input, a gente pode ser um microfone, pode ser uma guitarra, pode ser qualquer instrumento que eu ligar aqui no meu computador, na entrada do computador. Essas aqui são as interfaces de controle dessas mídias, certo? Uma delas aqui, especialmente, eu acho que, eu acredito que seja a mais fácil para testar qualquer coisa, que é essa mídia element source. Essa mídia element source, eu vou poder carregar uma música que está em uma tag áudio. Então, eu posso incluir essa tag áudio na minha página, e ainda carregar esse áudio com a minha, com a API WebAudio, e poder transformar esse áudio da maneira que quiser. Beleza? Olha só, então eu vou fazer um, vou mostrar um exemplo simples aqui. Espera aí, não esse exemplo aqui, deixa eu pular. Um exemplo simples para a gente carregar essa mídia, certo? Digamos que a gente tenha esse cenário aqui. Tem uma página e em algum lugar lá a gente tem o áudio, certo? Um áudio lá, Music MP3. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, não vamos esquecer, vamos criar o contexto. a gente vai criar através do new audio context, como só tem o Chrome implementando e prefixado, não esquecer de colocar o WebKit na frente, aqui. Certo? WebKit audio context, então eu vou ter meu contexto. A parte boa é que eu só vou usar o prefixo nessa hora. Certo? Tudo que eu, todos os métodos e propriedades que eu chamar agora vão estar dentro de context, dessa variável context e aí não me interessa mais o prefixo. Essa é a notícia boa. Tá, então, vamos agora recuperar esse elemento áudio. Eu vou pegar o elemento da DOM com o ID Music, que é aquele elemento lá que eu mostrei a vocês. Depois eu vou fazer um nó com esse elemento. No caso, é um nó usando aquela interface lá, Media Element Source. Então, eu vou fazer essa variável aqui. É uma variável para guardar esse nó, no caso, Source Node, por exemplo. Daí a gente chama esse método Create Media Element Source do contexto, do nosso contexto, passando o nosso elemento da DOM, que é o áudio. Beleza? Então, a gente criou o nó. Agora a gente vai poder conectar o nosso nó à nossa saída padrão. ou seja, a gente pega aqui o método Connect à nossa saída do nosso contexto, que é, no caso, Context.Destination. Sempre vai haver esse ponto destination aqui em qualquer contexto. Ele é aquela saída padrão que eu falei para vocês. Então, o que eu estou fazendo com isso aqui? Eu criei um nó de uma tag áudio e eu vou tocar ele agora, eu vou tocar o som. Não vou fazer mais nada, eu vou só tocar o som por a mente, sabe? O que é que a gente faz? É só sinode.start Daqui a gente vai poder tocar o som. E aí o som vai tocar. Bem simples, né? Bem, eu acho que eu não vou me ater a vou querer entrar muito em detalhes da API toda, porque é muita coisa mesmo e vai começar a ficar chato. Então, eu vou começar a mostrar mais uns exemplos a vocês rápidos aqui de aplicações. Eu tenho uns poucos exemplos aqui, vou mostrar aqui de novo. Por exemplo, nesse exemplo aqui eu vou usar eu vou usar o gain node que é aquele nó que eu vou poder controlar o meu volume do áudio. Coisa bem simples, certo? Então, eu vou mandar ele tocar uma música por exemplo. Aqui a gente está tocando pode ver que a stream de cima é a música original. Ok? E a de baixo pode ver até que a amplitude dos sinais são diferentes, são menores. é o output do volume controlado por um gain node só que embaixo eu estou baixando o volume. Vou aumentar o som e aí mostrar para vocês qual é a diferença. ficou bem baixo agora, né? Acho que não sei se vocês estão ouvindo direito aí mas deve ter ficado muito baixo. Se eu quiser aumentar eu posso aumentar também esse volume a qualquer momento a qualquer momento, certo? Eu tenho uma variável aqui nesse script que se chama gain node, certo? Dentro de gain node eu vou ter o o gain e eu vou setar o valor dele. O padrão do gain node é um que é o que? 100% do do meu volume. Aqui eu me esqueci qual que está o deixa eu deixa eu imprimir aqui para ver qual o valor atual. 0.1 Então aqui a gente está com 10% do volume. vou acertar esse volume para 100%. O original no caso. Agora eu vou voltar para o que eu estava antes. 0.1 Baixei o volume de novo. Eu posso também inclusive aumentar para valores maiores do que 1 ou seja mais do que 100%. Posso dobrar meu valor só que o que acontece ele vai começar a estourar o som. Então eu acho que o aconselhável é até 100%. Mais do que isso ele vai começar a distorcer o som. Quem tiver com som alto aí abaixa um pouco porque agora eu vou dobrar o som beleza? Vai para 200% agora. Bom basicamente é isso. Então para basicamente os nós da API funcionam dessa maneira. Eu vou ter vou ter um determinado tipo de nó vou ter uma fonte me conectando a esse nó e vou ter uma saída desse nó para algum lugar. E dependendo do tipo do nó eu vou ter configurações diferentes. No caso desse do gain eu vou ter aquele valor lá que é o valor de gain. É o que interessa para esse nó. Deixa eu ver aqui outra coisa para mostrar a vocês outro nó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tem vários exemplos aqui mas eu não sei qual mais bacana deixa eu ver tá sacana aí como é que é a parada. Fala velho não teve nenhuma dúvida até agora não mano. Oi? Ninguém publicou nenhuma dúvida até agora não. Então mas você tá entendendo também como é que é a parada? Muito fácil né? Sim É basicamente a API do do áudio normal né? Só com uns plus é porque tipo esse exemplo que eu mostrei para vocês é muito simples realmente né? Mas vamos fazer o seguinte tenho uma ideia aqui tem uns exemplos online cara que eu vou colar uns links para vocês aqui agora de uns exemplos online muito malucos Eu vou os links que você passar eu vou twittar daí o pessoal confere os links lá no twitter arroba badcatch brasil Certo eu vou colar isso aqui Esse exemplo aí ele é uma pedaleira então eu posso ligar a guitarra no computador e aí eu posso ativar ou não esses pedais e aí ele vai aplicar os efeitos ao som da guitarra eu realizei esse esse a gente testou esse cara aí ao vivo no RSJS agora o Jadson ligou a guitarra dele lá na hora e a gente mandou um som lá saca deu uns probleminhas na hora lá mas a gente resolveu ah foi bacana demais aí ele aplica overdrive onde distorção como que como que ele fez pra conectar o som da guitarra com uma entrada normal do microfone tá é o seguinte get user media você vai usar o get user media como se estivesse usando pra capturar o microfone só que na sua entrada de microfone você liga a guitarra entendeu vou colar um outro outro link aqui que é bem interessante também é um outro exemplo com get user media só que você pode aplicar voz robótica saca você fala e aí sua voz a saída vira uma voz de robô assim uma parada meio maluca aqui ó esse outro link aqui é muito louco deixa eu dar mais uma olhada aqui porque tem um dia interessante tem uns outros exemplos aqui tá eu vou mandar um exemplo que é bonito de se ver o cara fez uns gráficos muito muito legais com com o 3GS usando a web audio é isso aqui vocês podem abrir aí e clicar ele vai começar a tocar uma música vamos abrir aqui dá pra abrir aqui deixa eu abrir aqui é tenta o som não vai ficar compartilhado muito legal mas esse pessoal já dá uma tá eu acho que eu demoro um pouco aqui não sei não tá aqui tá o som de exemplo tá carregando demorando e aqui ó eu posso movimentar o mouse e ele muda cara uma loucura enfim pra o cara poder fazer um tipo de gráfico desse aí ele tem que ter ele tem que ter ele tem que usar web audio no caso app e web audio tá então deixa eu mostrar deixa eu ver aqui é tem uns exemplos aqui pra ao vivo também assim de áudio só que pra mostrar pela internet é meio ruim eu acho que vocês não vão notar muita diferença não então eu vou passar mais os links pra vocês que aí vocês testam aí beleza olha tem esse cara aqui esse cara aqui ele usa osciladores mostrar aqui também como é que a parada funciona isso aqui dá pra mostrar esse é bestinho mais besta bem aqui ó eu vou poder clicar cadê ele faz negócio bugou mesmo ah não foi ó quando eu clico dependendo da área onde eu clico ele cria um som diferente tá vendo se eu arrastar ó aí aqui ele tá usando osciladores né que é um é um tipo de nó ali que você pode configurar ele e ele ele reproduz alguns padrões de onda diferente aqui eu acho que ele fez uns outros tipos aqui esse é bem sem graça esse primeiro não tá funcionando não sei porquê deixa eu dar mais uma olhadinha aqui em uma coisa bacana mostrar um pouquinho de código pra vocês deixa eu ver pegar um exemplo desse aqui e aí tem um exemplo bacana aqui deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui a tela ui ui porra tá dando de xhttp request ainda cara alguma coisa mudou no Chrome aqui no meu experimento não sei porque não tá funcionando local e online também não não configurei em nada tá aí vou mostrar o filter pra vocês o filter bem aqui eu vou começar a tocar aquela mesma música e existem vários tipos de filtros eu vou poder por exemplo deixa eu mostrar aqui os filtros a gente tem essa variável filter que ela é dessa interface aqui bi-quad-filter é o tipo de nó dos filtros web-audio e e esse filtro pode ser de vários tipos se eu mostrar pra vocês aqui temos essa propriedade type do desse nó e aí a gente vai ter opa desculpa type filter tá aí é vão ter aquele diversos filtros não sei quem já estudou aqui engenharia elétrica deve ter estudado essas coisas aqui que é processamento de sinal básico temos os filtros básicos aqui filtro passa é passa é passa passa baixa passa alta passa banda eu vou mostrar um exemplo simples aqui com low pass por exemplo low pass ele é o tipo padrão quando eu crio um filtro um nó de filtro o filtro padrão é o low pass beleza então eu vou tocar o som e depois vou mostrar aqui embaixo o som processado pra vocês saberem qual é a diferença ouviu que é bem diferente né é bem diferente por quê maneiro o low pass ele é um cara que só passa só deixa eu passar as frequências as frequências as baixas as frequências baixas mesmo da nossa stream entendeu entendeu então você pode ver que a gente ouve aquele som grave o agudo vai embora a gente não tem mais então vou botar pra tocar aqui de novo e vou trocar de filtro é on the fly beleza aí ele vai mudar o processamento vocês vão ver eu vou botar o o high pass no caso ele vai fazer o contrário ele vai passar as frequências mais altas e o som grave vai ser descartado e ele vai tocar só o som mais agudo vamos lá agora tá tocando tá tocando o low pass no caso vamos lá aqui ele tocou o som mais agudo pra diferenciar esse som agudo do som original eu vou voltar a tocar o original agora pra vocês verem a diferença bem eu não sei se deu pra perceber aí mas quando eu voltei pro original deu pra ouvir o baixo todo aquele som grave eu não sei se ficou bom o som aí deu pra entender mais ou menos deu né então então como tem o low pass o high pass tem vários outros tipos de filtros tem oito ao todo e todos eles configuráveis tá então deixa eu ver aqui uma coisa oi pode falar qual é o próximo tópico que você vai abordar eu não tenho um próximo bloco não aqui na sobre web audio é eu nem decidi ainda é que eu ia fazer uma pergunta que talvez seja uma coisa que você vai falar que é dá um exemplo da da criação de um de um som alguma coisa assim tá ligado que você falou que tem como criar que tem como criar que eu tinha falado isso então lembra daquele exemplo que eu mostrei pra vocês que você clica na tela ele tá usando osciladores ele tá criando né então eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo então o que são esses osciladores beleza deixa eu eu acho que é exemplo 4 aqui opa chegando aqui tá tá isso aqui é outro exemplo tá é que tem todos a mesma cara deixa eu dar o play aqui tipo viu isso né sacou esse som? eu vi vou dar o play aqui vou baixar o volume aqui beleza é dá pra me ouvir de boa ainda? sim sim hã? sim certo esse cara esse oscilador eu criei um simplesmente criei um oscilador beleza e ele tá criando você pode ver que ele tá criando um padrão de onda ali vou falar um pouco desses padrões de ondas pra você ah em source beleza osciladores oscilador vai fazer com que a gente possa sintetizar sons certo e basicamente a gente tem aí cinco tipos de osciladores que a gente pode usar na API que é o sign square sawtooth o triangle e o custom no caso a gente pode também definir um padrão de onda e fazer um barulho com isso o padrão é o sign no caso que é o padrão de onda de seno é um senoide certo ele cria um senoide e fica aquele barulho lá tem também outros padrões que é esquário saltoof e tal vou mostrar pra vocês a diferença desses caras mas tá agora mas primeiro eu vou mostrar um pouquinho de código então a gente cria o contexto e aí vai criar um oscilador no caso a gente tá criando aqui um oscilador source node vamos chamar de source node beleza context.create oscillator com isso a gente cria um oscilador simples um oscilador a gente agora pode também definir o tipo do oscilador que são exatamente aqueles tipos que eu mostrei pra vocês agora o padrão é o sign e eu também posso, sei lá mudar ele pra square e depois disso a gente pode tocar esse cara é o que eu tô fazendo pra vocês aqui eu só tô jogando o som puro do oscilador pro pra saída de som falando assim não tem muita graça né mas eu posso pegar é porque de cara porra pra que que eu vou querer essa merda esse barulho aqui seria massa eu tô jogando no sublime que daí a gente entende o contexto né do onde tá sendo aplicado mas assim dá pra entender também ah sim beleza pode ser não tem problema é esse cara esse oscilador eu posso pegar o som dele e mixar ele de alguma maneira com outros sons entendeu e aí fazer uma maluquice mas tá se você quiser a gente pode fazer alguma coisa no sublime aqui deixa eu ver tá bora lá criar um cara novo aqui ok cadê você emet vai assim mesmo tá tá bom o tamanho aí tá boa tá bom bom tá bom bom tá bom Tá Então o que a gente precisa fazer primeiramente Abrir o script aqui Vamos criar o nosso contexto primeiramente Certo? WebKit AudioContext Beleza, criamos o contexto Vamos criar agora também um oscilador Qualquer oscilador Daí chama o contexto Com aquele método que eu mostrei pra vocês E aí o que eu vou fazer Oscilador Ponto Connect A nossa saída padrão Que é a saída do contexto Context Beleza Se eu executar lá, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada Assim, não vai ouvir nada Por quê? Porque a gente tem que dar o start no nó ainda Vamos rezar pra funcionar aqui agora Pronto É a merda que não tem um botãozinho lá pra desligar Eu tenho que voltar aqui, comentar o código E recarregar a página Mas viu o que aconteceu, né? Basicamente é Muito simples Eu criei o nó Criei o contexto Conectei o nó A nossa saída E dei o start nele Agora Vamos fazer assim Uma coisa diferente Beleza Isso aqui é o que o código faz Eu vou mostrar Vou voltar pra aquele exemplo lá Pra você Aqui E vou mostrar os diferentes tipos de sons Que esse oscilador pode fazer Pode produzir Certo? Então Preparar mais um Por mais um tempinho chato aqui Baixei um pouco Aqui no nó Eu vou poder setar o tipo dele Type Baixei mais um pouco Vamos lembrar que ele agora está Aquele sign, beleza? Eu vou colocar pra ele Produzir um square pra mim Isso aqui é o padrão Se eu Setar não vai acontecer nada Não aconteceu nada Porque já é o sign Se eu colocar o square Vamos perceber a mudança agora Então já é um padrão de onda diferente Nossa, muito chato isso aqui Esse outro padrão aqui também Que é o dente de serra Posso clicar ali Ou Stop Opa O que ele custom vai? Ou como que se usa ele? Bom, então Bem simples A aplicação Todos os outros nós Que eu quiser usar De maneira parecida Com aquele código lá Eu vou criar o contexto Vou criar os nós Depois vou conectar esses caras E vou mandar tocar o som Aquele custom É alguma coisa específica? Oi? Aquele custom Como que se usa ele? Tipo, alguma coisa Tipo, a gente passa uma matriz Pra ele Uma viagem Assim, cara Eu nunca tentei usar ele não Mas pelo que eu li É exatamente isso aí Você passa um array De inteiros de 8 bits Eu acho Array de inteiros de 8 bits E você vai definir um padrão de onda Você pode passar, sei lá Vai depender também do tamanho do seu array Eu acho que dá pra passar um array De tamanho de 128, 256 Você vai Você seta o tamanho do array Cria os valores lá dentro E passa ele E aí ele se vira Com uma barulhada Tem uma Tem uma API Também Parecida com a WebAudio Não muito parecida Mas É uma API de criação de som Não sei se você já ouviu falar Que é o Midi API É pra gente poder É Tocar midi no browser E midi é Basicamente É uma aplicação de De osciladores É Todo som midi O que é que vai mudar Eu vou criar sons de Tons diferentes Entendeu Basicamente é o som de oscilador É Editado no caso Vou poder criar vários tipos de sons Com osciladores É uma aplicação Digamos de osciladores A midi API Eu nessa minha palestra Não falo sobre a midi API Mas Eu tô pretendendo Incluir assim Pra falar bem rápido Só deixa eu ver o nome do cabra O Diego Moretti Ele perguntou se tem como fazer Streaming de rádio No caso seria O áudio mesmo Eles colocam no SRC ou não No caso Fazer um streaming de áudio Eu Pra usar um streaming de áudio No 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 Então Entendeu Deixa eu ver se eu perguntei Ele quer saber se Ver se eu entendi aqui Ele quer saber se eu posso carregar um áudio É De algum canal de rádio na internet E aplicar um efeito nele É Parece que é isso É isso mesmo Tipo Sei lá Tem o SoundCloud Digamos assim Eu estou carregando a música SoundCloud E E quero aplicar os efeitos nesse som Nessa música Digamos assim Eu acho que dá Porque Assim Tem que ver como é que Esse som do SoundCloud Está vindo pra gente Porque por exemplo Se for flash Fudeu Não dá Mas Eu acredito que Seja HTML5 Se for Eu acredito que o SoundCloud Trabalha assim Ele cria uma Uma tag de áudio E aí Através dessa tag Ele reproduz o som Se for dessa maneira Então é possível usar web áudio Em qualquer coisa Não A nossa limitação aqui É Por onde esse áudio está vindo Entendeu O bom da tag áudio É que ela vai fazer Aquele streaming pra gente Saca Não precisa se preocupar Com o streaming Então a gente pode usar Uma tag áudio Pra fazer o streaming No caso Pra tocar uma música No final de cloud E aí Aplicar a API De web áudio Em cima desse nó Do áudio No caso Se estiver tocando uma música Eu aplicar algum efeito Nessa música Ou vários efeitos Eu posso ligar Vários e vários nós Cara Tipo Em série Em paralelo Depois Juntar esses nós Depois separar E fazer uma porrada De coisa E produzir um som Muito maluco No final Por exemplo Não sei se alguém chegou a abrir Aquele exemplo Da voz robótica Que você fala no microfone E ele reproduz A sua voz robótica Eu vi o cara Que desenvolveu aquilo ali Ele falou que ele usou Mais ou menos Uns 400 nós Pra poder Produzir aquele efeito Agora sim Ele falou Por fora Eu não sei É claro que ele Não fez um hard coding Dos 400 nós Entendeu Ele fez uma porra De um fórum lá Pra criar os nós Pra poder Produzir o efeito Que ele estava esperando No final Entendeu Então você É É programação né cara Você pode criar esses nós De forma dinâmica Programaticamente E fazer Muita coisa Mais alguma pergunta aí? Apareceu um tweet Aqui Deixa eu ver Ah não Não é uma pergunta Não é uma afirmação Ah beleza Bem Pois é cara Tem uma série de De outras coisas né Não sei se vocês lembram aí Mas Mostrei nó pra caralho Assim no começo Tem Deixa eu ver aqui Tem 12 nós Ao todo Assim Na especificação Poxa Eu queria mostrar O O convolver Pra vocês Mas o meu exemplo Tá quebrado aqui Não sei porquê Foi mal Mas seria interessante Porque o convolver Ele aplica Alguns efeitos Interessantes Assim Por exemplo Nesse exemplo aqui Que eu uso Ele nas palestras No caso Eu ponho pra tocar uma música Uma música original E aplicando o convolver Parece Por exemplo O convolver é de Efeito telefone Aí parece que eu tô ouvindo Aquela música Pelo telefone Ele aplica um efeito Ele baixa a amplitude Baixa a compressão Do Da música E Parece que eu tô ouvindo Mesmo o telefone Até quando você fala Ele aplica um efeito Assim Parece que você tá falando Pelo telefone As coisas ficam bem diferentes Pelo telefone É um Um efeito Tim né O efeito Tim é Sem som Certo Deixa eu dar mais uma olhada aqui Em algo que eu possa mostrar Pra vocês aqui Já que o convolver não foi Ah tem um delay Mas o delay é bem simples Aí tem um analyzer Todos esses exemplos Que eu mostrei Alguns desses exemplos Que eu mostrei Aqui nessa tela amarela Que eu tava Exemplutando o código aqui Ao vivo É Foi eu que codifiquei Esse exemplo Certo E Tem esses gráficos Que eu tô mostrando lá Do áudio Vou mostrar pra vocês agora Como é que Como é que a gente faz Pra produzir esses gráficos Boa Uma parada bem simples também Agora sim Faz tempo que eu mexi nesse código Vou ter que procurar aqui Onde é que tá isso Aqui eu tô Ah aqui Detalhe tá Aqueles gráficos Eles estão Sendo plotados em Dois canvas Um canvas em cima E outro embaixo Aumenta só um pouquinho a fonte Uns dois Três contra mais Aí Fantástico Fantástico Deixa eu te cortar Um pouquinho Almir Tem duas dúvidas Que eu acho Dá pra dar uma atenção Boa Que é do Rogério Filho Deve ser parente seu aí Deve que é Dá pra Pegar uma música Aplicar um Tá me ouvindo Tá me ouvindo certinho aí Almir? Tô Então Dá pra pegar uma música Aplicar um efeito E gravar esse novo som Fazer download Desse novo som Dá Dá sim Tá aí Eu posso mostrar Esse exemplo pra vocês Tem um exemplo Que eu achei na internet Que o cara fez isso Fantástico Eu não tenho código Desse cara Eu não fiz ele Mas eu acredito Que não deva ser difícil Tá Deixa eu mostrar aqui Vou pegar o link aqui Tá Esse link aqui Tá Deixa eu colar o link Pra vocês aqui Pronto Esse cara aí Opa Não acredito O negócio é o doar Meu irmão Caralho Audio recorders Esse cara aqui Trava Sem que ele Ah tá Não Faltou o index.html Que merda Ah tá Vou compartilhar Esse link lá No Twitter Tá Vê se compartilha O certo aí Com o index.html Deixa eu botar aqui Pronto Tá Olha só O que ele vai fazer Ele tá pedindo acesso Ao nosso microfone Nesse caso Né Mas eu posso Pegar uma música Aplicar os efeitos E gravar também Do mesmo jeito Aqui a lógica É a mesma Só que aqui O exemplo É com o microfone A gente vai gravar Um somzinho No microfone E vai fazer O doloj de som Vamos testar aqui Oi Teste Teste Devcast Beleza Aqui eu tô só No caso Capturando o som Vou mandar gravar Agora Alô Teste Devcast Ó Apertei o stop Aqui na gravação E ele já tá me mostrando Aqui O espectro Do áudio Que a gente acabou de capturar Aí aqui tem um botãozinho Que a gente vai fazer o download desse cara Ó Acabou de fazer o download desse cara aqui Ó My recording Vamos abrir esse cara aqui Tá Olha aqui ó My recording Vou tentar executar ele agora Deixa eu fechar esse cara aqui Alô Teste Devcast Então Viu só A gente fez o download desse cara Deu pra ver aí? Bacana? Maneiro Eu já twittei lá o link também Pro cara que fez a pergunta Maneiro Cara Enfim Faz o Ah A outra pergunta Era do Cadê? 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 A outra pergunta é do Marcos Nakamine Seria possível criar um chat de voz com a API? No caso daqui é o WebRTC, né mano? É, aí você teria que usar o WebRTC, né? E com o Get User Media simples Você faz isso Acredito que seja possível criar Com essa mesma API Será que tem como juntar o WebRTC com a sua Context API? Tem No caso Assim, pra criar um chat propriamente dito Eu não preciso nada da Web API Certo A não ser que eu queira fazer umas brincadeiras lá Sei lá Aplicar efeito na voz da galera lá Dá pra fazer Por quê? Porque a Web Audio Essa API, ela trabalha com Com as mídias streams E a WebRTC também trabalha com as mídias streams Que é o mesmo tipo de dado que o Get User Media trabalha Então, no final de tudo Eu vou estar transmitindo mídias stream Então, eu estou capturando a mídias stream Modificando ela com a API E depois, transmitindo ela pela WebRTC, entendeu? Pelo que eu quiser Não sei Saquei É bem o que eu estava imaginando mesmo Pô, bora pra aquele exemplo lá do Criar os gráficos lá Que lá é muito bom Bora Bora lá Tá, então Caralho Vou partir lá Deixa eu procurar aqui Onde foi que eu fiz isso Vou mostrar pra vocês no trecho do código Tá, aqui Tá, primeiramente Vou mostrar esse cara aqui Esse meu Essa minha aplicaçãozinha Ela tem um método start Que é quando eu mando tocar alguma coisa lá Certo O que é que esse cara faz? Além de começar a tocar o som Que está aqui embaixo Ele Ele chama o requestAnimationFrame Que é pra poder eu desenhar no canvas De maneira Mais eficiente, certo? Você já deve conhecer esse cara aqui E aí o que que acontece? Eu passo o método de desenho Pra poder ele ficar desenhando esse cara E nosso método de desenho É esse aqui Draw, no caso Dentro de draw O que é que tem? Eu estou desenhando dois gráficos Lembra que tem dois gráficos lá Um em cima e outro embaixo Então são dois camas Aqui eu tenho um Analyzer in E outro Analyzer out Ou seja O Analyzer in é o nó Analyzer de cima E o Analyzer out é o nó Analyzer de baixo Deixa eu ver Exatamente O lugar onde eu crio Esses nós aqui Só pra vocês Verem Pronto Aqui ó Criando analisadores Analyzer in Aí eu estou pegando aqui ó Audio Context Create Analyzer Só isso Aqui eu crio o Analyzer Aí aqui vem uma particularidade Bem Meio Meio chatinha Que é o seguinte Aqueles caras que eu Deixa eu botar lá na minha tela Opa Foi mal aí galera Então Viu que esse gráfico Ele tem várias barrinhas Aqui em cima é um canvas Aqui em cima é um canvas E aqui embaixo É outro canvas Então O que é que eu estou fazendo Eu estou A cada interação Do método draw Eu leio Os dados Com o Analyzer E o que é que o Analyzer faz Ele copia esses dados Pra dentro dessa variável aqui Que é uma variável É um array De inteiro Esse é um No caso é um array tipado Certo É um array de inteiro Unsigned De 8 bits E aqui ele cola Não Aqui é o tamanho do Da Da faixa de frequência Que eu quero Isso aqui é um padrão Oi Seria muito Muito idiota Colocar um debugger Bem nessa Na linha de baixo Pra gente ver Como que é os dados Não Eu vou mostrar isso pra vocês Mas Certo Aqui eu poderia Fazer isso aqui Pra dizer que Eu quero uma faixa de Sei lá 2k Entendeu Mas aqui eu estou deixando Também o padrão Da stream Que é Essa variável aqui Do Analyzer Certo Frequency BinCount Enfim Aqui eu estou criando Analyzer E estou criando Array É o que interessa dizer agora Por enquanto Só isso Beleza Aqui eu faço a mesma coisa Pra outro Analyzer Mas Enfim É a mesma coisa No método Draw Que é o cara Que vai ficar sendo Executado direto O que é que eu estou fazendo Eu estou chamando Esse método aqui É o GetByteFrequencyData Ou seja O que é que esse cara faz Ele copia Os dados Da minha stream Pra dentro Daquela minha variável Daquele meu array Certo Que é o Analyzer InData Nesse nosso caso Então Agora Depois que eu chamo Esse método Esse array aqui Já tem todos os dados Que são necessários Pra fazer aquele desenho E o resto É só o Canvas API O que é que eu vou fazer Aqui eu estou definindo O número de barras Que eu quero Está definido lá em cima Isso aqui Mas olha só Estou desenhando Um retângulo no Canvas Com base Na posição Desse array Aí ele vai desenhar Um retângulo mais alto Ou um retângulo mais baixo Depois ele vai Para o próximo Interação do for E vai desenhar O retângulo seguinte E por aí vai Ele vai executar Esse for Toda vez que ele Lê esse array Só que ele faz isso Muito rápido Então ele está sempre Desenhando aqueles caras lá Vou colocar o debugger Aqui que tu pediste Para vocês verem Certo Tá Aqui eu vou botar o debugger Do analyzer In Agora vamos ficar esperto Aqui que Ele vai imprimir Esses caras Opa Estou tensionado Engraçado que Agora ele nem desenhou Não sei por que Vamos ver Um analyzer In Bota Bota outro Aí o game Não sei por que Ele não está imprimindo É o arquivo certo? Oi? É o arquivo certo mesmo? Não entendi Você está no arquivo certo? Sim, esse cara está sendo Impulhido de todo mundo Deixa eu ver Uai, coloca um debugger aí mesmo Tá aí, tá aí Vamos ver Daí ele dá um break bem aí Caralho Ele não parou de tocar música Deixa eu pausar Que merda Vê se Ah, mas ele não parou Ele não colocou a variável ali Pô, mas ele deveria estar jogando o console log lá Que chato Vou fazer um gambiarra aqui Não sei se vai adiantar de alguma coisa Nossa Opa Tá Não sei por que ele notou Ah, está aqui Nossa Na verdade Ele imprimiu Ele imprimiu um array Cheio de zero Eu acho que é porque foi o primeiro array que ele copiou Entendeu? E tipo, não tem nada na porra do array Mas É basicamente isso aqui que ele vai retornar pra gente Isso aqui é um array E tipo Aqui vão Tá Preenchido Vai tá cheio de dados aqui No caso Eu acho que é de zero a 255 Que é um inteiro de 8 bits Deixa Deixa eu tocando um pouquinho pra ver se aí Aparece alguma coisa Cara, engraçado Se eu tirar o return aqui Ele não vai imprimir Tá Ah, ele só Só pega o primeiro Agora foi Mas Ó, tá aí Viu que ele fez várias interações E não tinha som ainda, né Porque ele passou um tempo pra carregar A música Certo Tempo aqui Ele tava O 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 Essa aqui já é maior do que essa Então é basicamente isso Todos os valores Estou iterando esses valores toda vez Uma coisa Esse daí já é referente A música toda? Não, isso aqui é referente Ao momento Se a gente quisesse fazer uma coisa Tipo o SoundCloud Que fica toda a linha da música Já desenhada Tem como com essa aqui? Tem, tem Você viu esse exemplo que eu acabei de mostrar Da gravação? Sim Lembra do exemplo Da gravação Ele mostrou lá o espectro lá Aí você usa um outro método Eu não estou lembrado agora qual é Mas você usa um outro método do Analyzer também Que ele pega a stream toda lá Mas Pô, então É, eu acredito que é isso aí, cara Eu na verdade Eu nunca tentei fazer Então não posso falar muito Mas eu acredito que seja Tão simples quanto isso aqui Aham, com certeza Vamos fazer o seguinte então, cara Pra gente finalizar Indica alguns links Assim de referência Para o pessoal Parar de assistir o vídeo aqui E já ficar a noite inteira Estudando essa parada Links de referência, né? Esses são os exemplos que você já passou Por documentação, etc Certo É, a principal referência É a documentação W3C Deixa eu ver aqui O pessoal não gosta muito de ler Essas especificações Mas é o que temos No momento Deixa eu Deixa eu achar aqui Faz tempo que eu não entro nessa Existe um grupo Do Na W3C Que é o Working Group Do Web Audio É um grupo só Pra Trabalhar só com Web Audio Eles estão trabalhando Com Web Audio E com A especificação do Da Media API também Tá aqui o link Do Da especificação de Web Audio É Bastante extensa Mas tem um link também No qual eu me baseei Pra fazer algumas coisas Do HTML5 Rocks Deixa eu achar aqui Pra vocês Tá aí Achei Tem um link aqui Que é tipo Introdução ao Web Audio Bem bacana O cara explica muito bem também Eu pretendo fazer um post Lá no Loop Finito Sobre Web Audio Só que Até agora Tem uns outros Que eu tô com mais vontade De fazer Esse aqui não vai rolar Por enquanto Mas Olha esse link aqui Ah Detalhe pessoal Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Pra ver se não vou falar merda É Tá aí Vou mostrar pra vocês Uma coisa Que Nesse link que eu acabei de passar Pra vocês Ele usa muito Essa anotação aqui Do Por exemplo Aqui eu tô criando GameNode Beleza Nesse tutorial Que eu acabei de passar Pra vocês Ele usa essa anotação aqui Só que Alguns métodos Mudaram de nome Já Da especificação É No Chrome Vai funcionar Se eu colocar Esse cara aqui Mas o correto Ele já tá Deprecated Tá O correto É tirar o Node Agora é só Create Game E isso serve Pra vários tipos De nós Eles tiraram Esse Node Do final De várias coisas Oscillator Node Analyzer Node Um monte de coisa Certo Então Inclusive Nesse link Que eu passei pra vocês De Adap3C Lá no finalzinho Tem a seção De Deprecation Notes Ele mostra O que é que mudou Então é bom Vocês darem uma olhada Lá Se vocês foram Fazer alguma coisa Que esse tutorial Fala e Tá dando pauta Por alguma razão Vai que é Porque mudou o nome Entendeu Mas assim Eu acho que no Chrome Ainda tá rodando tudo Tanto faz eu usar Qualquer um Mas futuramente Vai Esse cara aqui Vai desaparecer Vai ficar só Esse de baixo Beleza? Com certeza Eu já tentei O link lá Pro pessoal E É isso mano Tem alguma coisa Que você quer Passar pro pessoal Um recadinho Do coração Um comunicado Tipo Um Acabamento Com Java Como é que é Agora repete aí Não cara É O foda de falar De web audio É porque Boa parte da gente Não mexe com isso Né Seria mais útil Sei lá Se eu fosse falar De alguma LibJS Que a gente usa No dia a dia Mas Eu me considero Um entusiasta Javascript Como muita gente Faço coisas Por diversão E Na boa Eu não sei Porra nenhuma De áudio Saca Eu não sei Mixar Nem Eu não entendo Dessas paradas De filtro Eu comecei A meio que Estudar Ver como é que As coisas funcionam Tentar entender Por causa Dessa API Porque eu me interessei Pelo assunto Mas tipo Fora isso Que eu apresentei Para vocês aqui Eu não sei nada De áudio Nem nada não Sabe Então O massa É que Pô Está tudo convergendo Para a web Hoje E A questão Do jogo Eu falei Para vocês O web audio Uma das grandes Aplicações Vai ser em jogos É só uma questão De tempo Para Para estar Para toda A plataforma De jogos Está vindo Para a web Sabe E querendo ou não Isso vai ser Uma coisa importante Daqui a um tempo Agora pode parecer Até uma coisa Meio Bestinha Divertida E tal Mas Eu acredito Realmente Que Esse negócio Está vindo Para ficar Maneiro Bom Bom É isso Agradeço A todos Que não Comentaram Espero Que vocês Estejam No próximo Com ânimo Para comentar Mais Valeu Pela participação De todo mundo Que tweet Tweetou Mandando Suggestão E retweet E Outras Coacitas Semana que vem Temos mais um Drivecast E na outra Semana também Faz aí Cara Semana que vem Vai ter o que? Vai ser WooCommerce Vai ser a continuação Do Drivecast De WooCommerce Começou com Cláudio Sanches Rolou a primeira parte O cara já estava Três horas Fazendo Drivecast E queria ir Até as quatro da manhã E eu pensei Não cara Vamos fazer a segunda parte Pelo menos de Deus A gente Rolou a segunda parte Nossa Pode crer Então Só deixar um linkzinho Para vocês aqui Se vocês quiserem saber Ficar por dentro Dessas novidades bacanas No Twitter aqui Do Loop Finito Para quem quiser seguir Ah Boa Beleza Com quem quiser seguir aí Cara A gente está sempre De ver umas coisas legais Twitter Está por lá Maneiro Bom Então Para finalizar Com chave de ouro Mesmo Assim Tá ligado Para ninguém Botar defeito Cadê 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 Ou compartilhamento De tela Compartilhamento Compartilhamento De tela Não quebra Bom Não esquece Compartilhamento De tela Curte lá O DevCat Brasil Facebook.com Barra DevCat Brasil Dá um like No vídeo Se você assistiu Até agora Não dê um like Cara Você está Mancando Dá um like aí Galera Então subscribe Também E semana que vem É nóis Valeu Almir Pelo Falou Valeu Pelo Convite Boa noite Galera Há Ó F Ó Ó